Gosto, gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar Essa botadão diferente só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na xota Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na xota Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na xota Oi, pai, fode seu gostoso Oi, pai, fode seu gostoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Se quiser toca toca Se não quiser tocar escuta LPSS lançou mais um Caralho, filha da puta Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na xota Oi, pai, fode seu gostoso Oi, pai, fode seu gostoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Hoje aqui no baile eu vou dar mais criminoso Legenda Adriana Zanotto